Vamos para a matéria aí, a Guarda Civil de Piracicaba prendeu uma grande quantidade de drogas que estavam escondidas ao lado de uma árvore, sabe onde? Uma avenida movimentada aqui de Piracicaba, na doutor Paulo de Moraes. Presta atenção, a ação foi feita aí pela VTR 20. Vai! Uma grande quantidade de drogas apreendida pela Guarda Civil de Piracicaba, vou conversar com o Valverde. Valverde Droga aí pronta para o tráfico de drogas e nessa manhã uma grande apreensão, né? Exato, nós estávamos em deslocamento até a garagem municipal, pela doutor Paulo de Moraes, quando avistamos do outro lado da avenida um indivíduo agachado e mexendo no pé de uma árvore, como se fosse um pacote. Fomos, viramos a viatura, o local que era para virar no semáforo e retornamos ao local. Sendo que chegando ao local, o indivíduo já tinha se evadido, tomou sentido ignorado aí. Verificar o que tinha no local que ele estava mexendo lá, foi localizado um saco plástico contendo aí 390 invólucos aí de possivelmente sendo crack e 20 porções aí de maconha. Dentro dos fatos, conduzimos até a delegacia integrada aqui, onde foi feita aí a apreensão aí do entorpecente. Provavelmente drogas para ser ali, para fazer o tráfego naquela localidade, né? Possivelmente sim, ou pode ser também que o indivíduo deixou lá, porque tem vários kits, né? São seis kits, deixou lá para entregar, acho que para outros venderem, né? Quer dizer, que é sempre o abastecimento para nunca ser pego com uma quantidade grande, ou sempre com o kit que é um volume menor aí, no caso ser apreendido. Exato, ele deixou lá, ou ele ia entregar o kit, né? E graças a Deus conseguimos ver aí e foi apreendido, aí foi dado em um grande desfoque aí, pô. Quantidade que foi apreendida, quanto foi? São 390 pedras, né? Invólucos de crack, né? E 20 de maconha. Então quem que participou da ocorrência? Essa aqui foi a viatura 20, Valverde e Jota Souza. Parabéns à equipe, então, a equipe da Guarda Civil agindo, né? Drogas apreendidas, quantidade de drogas aí é relevante, viu? Bem relevante a quantidade de drogas aí que foi tirada das ruas pela equipe da Guarda Civil. Está aí, escondida debaixo numa árvore, provavelmente ali é o lugar onde abastece o tráfico de drogas. Dessa vez aí a ação foi da guarda e a droga foi apreendida. Parabéns à Guarda Civil de Piracicaba.